Você tá brincando com chocolate, Vitória, olha aqui papai, olha Olha aqui, olha Olha aqui Tá brincando com chocolate Olha o jeito dessa boneca, Vitória Minha filha é chocolate, não é brinquedo não, meu amor Olha, ela pensa que é massinha, Doni, mesmo, olha aí, olha o jeito Olha o jeito Vitória, Vitória, olha aqui papai, olha aqui, todas as coisas de chocolate Olha aqui, Dona Minha, toda preguenta, meu Deus Ele foi sobe no mesmo dia que Luiz foi morto